Bi, sabe uma das coisas que eu acho mais interessantes no inglês? Que muitas vezes uma mesma expressão, uma mesma palavra, dependendo do contexto, pode ter significados muito diferentes e quem não manja de inglês pode interpretar errado ou pode ficar perdidinho sem entender, né? Ou às vezes achar que alguma expressão está sendo usada errada, sendo que na verdade ela só está sendo usada em um outro contexto que ela também pode se encaixar. É bem legal pensar que uma língua não é tão travada, né? Cada expressão só quer significar uma coisa. A gente está falando aí de um código finito que tem infinitas combinações, que é um idioma, né? Pois é, por exemplo, shut up. Shut up. Essa palavrinha muita gente sabe o que significa e na lata já me responderia que é cala a boca, certo? Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre. Shut up também pode ser usado pra você demonstrar surpresa em relação a alguma coisa que alguém te contou. Então fala, nossa, sério? É isso mesmo? E vai dar tudo bem, não vai ser um pouco não educado. Pois é, inclusive se você assistiu aquele filme com a Anne Hathaway, o Diário de uma Princesa, Uma das cenas mais icônicas é justamente ela descobrindo que é a princesa e falando pra avó rainha dela Shut up. Shut up. Como assim? Ela tá mandando a avó dela cala a boca? Fica quieta, né? Nada disso, ela só tá demonstrando surpresa. É por isso que a gente falou que a língua não é tão travada e que uma mesma expressão pode ter vários significados de acordo com o contexto. A gente vai mostrar agora mais alguns exemplos de situações que você poderia usar o shut up pra expressar surpresa, que você tá recebendo uma informação inesperada, surpreendente. Have you heard the news? Classes canceled for tomorrow. Shut up, no way. Have you heard the news? Classes canceled for tomorrow. Shut up, no way. Então a gente falou, né? Já ouviu a notícia? A nossa aula foi cancelada pra amanhã. E daí eu falei, como assim? Sério? Nossa! Shut up. Cala a boca. My boyfriend just asked me to marry him. Shut up, really? Yeah! My boyfriend just asked me to marry him. Shut up, really? Yeah! Agora só um último comentário bem importante em relação à pronúncia. Se você ler essas duas palavrinhas, shut up, você vai ficar, nossa, mas por que elas estão falando shut up? Shut up. É porque quando a gente junta, né, pra formar aí a frase de, ah, você tá mandando alguém cala a boca, ou reagir sério, você tá aí juntando sons também. Então é como se essas duas palavrinhas fossem pronunciadas como uma única, e aí a gente tem shut up. É. E pra ficar bem claro mesmo, agora a gente vai dar um exemplo, num contexto de que shut up realmente significaria cala a boca, pra você ver que de fato, de acordo com o contexto, o significado pode variar. So I was there, and it was so funny, because everybody was just looking at me... You can't stop talking! Shut up! Oh, that's so rude! I don't care. E aí, gostou de aprender mais luz dessa expressão? E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve pra você ser avisado quando a gente colocar novos vídeos, e poder aprender muito mais inglês, e também aproveita e deixa o seu like pra mostrar pra gente que você gostou de conteúdos assim, a gente continuar produzindo, deixa o seu comentário também. Pratica aí nos comentários esses dois contextos, né, usando shut up pra mandar aí um cala a boca, pra perguntar se é sério, e segue a gente lá no Insta, arroba Gêmeas do Inglês, sempre tem conteúdo legal no feed e nos stories. A gente se vê na próxima dica! See you! Bye, bye!